E quem é esse que até o vento e o mar me obedece? Esse é Jesus, poderoso, tudo obedece a sua voz, amém? Creia que tudo vai passar, tudo no seu tempo vai passar, amém? Vamos adorar a esse Deus que tem em suas mãos todo o poder, amém? Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto, na pele o fio desse vento Chego, a crer que não estás vivendo Lembro que estás novo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu acredito que não estou só Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Jesus Jesus Nesse nome toda língua confessará Jesus Céus e terra se prostram pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Jesus Até o vento se cala Até o vento se cala Pra ouvir Tua voz Posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Na zona de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu acredito que eu não vou naufragar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Vem me ajudar Mestre